Uma noite de muitas surpresas e animação marcou a inauguração oficial da Bela Maria Moda com o desfile da nova coleção Primavera-Verão 2017. O desfile aconteceu no Vila Escambu com o comando da anfitriã Gabriela Oliveira. A Bela Maria é nova aqui na cidade, a gente lá inaugurou faz um mês só, tá fresquinha ainda e eu não tinha feito a inauguração, tinha feito um hotelzinho só lá na hora, então por que não fazer já um decílio, aproveitar que tá mudando a estação, já começar com tudo. A gente trabalha com moda super atual, mas com preço não tão elevado, um preço mais legal, bacana, que todo mundo pode ir lá comprar, ficar à vontade. São só looks, roupas ou tem tudo que a mulherada quer? Não, na Bela Maria você encontra tudo, sapato, roupa, acessório, óculos de sol, biquíni, bolsa, completo. Sai de lá, pronta! As tendências da Primavera-Verão da loja Bela Maria Moda Feminina são várias multimarcas, entre elas estão Cabocla, Santíssima, Chocolate e Cappuccino. Então são essas marcas conhecidas no mercado. Tem muita novidade que foi preparada pela Gabriela com muito carinho e eu espero que todos vocês gostem. Hoje é um desfile de moda de uma loja muito bacana aqui de Americana e nós estamos muito felizes. Casa cheia, pessoal muito bonito, muito bacana. A Gabi, proprietária da loja, super astral, uma menina muito bacana. Já é cliente nossa, ela e o Eric, o namorado dela. E nós temos essa parceria e eu acho que ela está muito contente, nós também estamos. Está muito bacana, muito legal. E aí E aí E aí